Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje é bolo gelado, muito gostoso esse bolo. Antes de assistir o vídeo já vai deixando seu joinha, seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha bastante os vídeos, ok? Primeiro passo da receita é bater as claras em neve. Então já tem aqui as claras, são quatro ovos, então são quatro claras. Então eu vou bater elas aqui, aí depois eu volto colocando o restante dos ingredientes e falando pra vocês o que vai. Pronto, já bati as claras em neve, né? Agora, vou colocar duas xícaras de açúcar, refinado e peneirado. Vamos mexer. Bater. Agora, vou colocar quatro gemas. Pronto, já bati as claras de açúcar, refinado e peneirado e peneirado e peneirado e peneirado e peneirado e peneirado e peneirado. Colocou açúcar, colocou açúcar depois das gemas, aí você deixa bater bem. Pronto, já bateu bastante, uns três minutos, cinco minutos. Agora vamos colocar duas xícaras de carinha de trigo peneirada, também peneirado. Vamos mexer. Vamos mexer. Bom, eu coloquei a farinha, mexi, agora vai uma xícara de leite fervendo, tá? Tá fervendo mesmo. Com meia colher de sobremesa de margarina, então mistura aqui, olha, você coloca a margarina aqui e mexe, automaticamente ela vai derreter porque o leite tá muito quente, ele ferveu mesmo, gente. Ó, a margarina já derrequeu, então a gente vai colocar aqui aos poucos e vai mexendo. Fica uma massa muito bonita. Quem me deu essa receita foi minha irmã, lá do Paraná. Agora vai uma colher de pó royal, peneirada também, viu? Depois eu vou fazer no fogo um creme pra passar ele. Faz o creme, passa o bolo, depois joga no coco ralado e vai pra geladeira. Bolo gelado. Olha, massa maravilhosa. Agora eu vou levar pra assar. Enquanto ele assa, eu faço o creme e vou passar ele depois. Bom, aqui a gente vai fazer o creme pra passar o bolo depois. É um litro de leite. Uma xícara de açúcar. Duas colheres de maisena. O fogo ainda está desligado. Vamos misturar. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Esse meu é 50%. Vamos misturar, depois ligar o fogo. Pronto, já liguei o fogo. Agora a gente vai deixar ele lançar, depois eu volto mostrando como ficou. Pronto, tudo pronto. Agora eu vou pegar o bolo. Vou passar na calda de chocolate, que está quente, depois no coco ralado, depois pra vasilha e geladeira. Então vamos lá. Então agora eu vou pegar o bolo, passar na calda, molha, tira, coco. A calda tem que estar quente, tá? Pega assim um garfo, porque é pra mim, despedaçar. Olha. Gente do céu, que delícia. Fazer mais um. Fazer mais um. Verdade, fazer isso aqui. Não. 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 Olha como que ficou Aí eu vou fazer toda essa assadeira Depois eu mostro como que ficou Vai pra geladeira Depois eu experimento, ok? Olha, terminei Aí eu coloquei aqui na assadeira Agora vai pra geladeira Não precisa cobrir nada Vai pra geladeira Depois eu volto experimentando Depois que estiver gelado Bom, agora eu vou experimentar o bolo gelado Que já tá geladinho E ele fica mais firminho Vou pôr o dedo, não tem problema Eu que vou comer Ó Vamos lá Ele fica branquinho dentro Por fora Essa coberturinha de chocolate Hum Meu Deus Que delícia Muito bom Magnífico Pode fazer que você vai amar Esse foi o vídeo de hoje Bolo gelado Vou ficar por aqui Comendo essa delícia Desse bolo gelado Com calda de chocolate Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau